No vídeo de hoje eu vou ensinar como você baixar, jogar e zerar Manfruits tudo em apenas um vídeo. Então assiste até o final que eu conto com todos vocês. É nóis! Beleza rapaziada, bora lá que eu vou falar aqui como jogar Manfruits. Pra você zerar essa aula o mais rápido possível, tem as opções Revolucionário, Caçador de Recompensas, Marinheiro e Pirata. Eu vou falar o privilégio de cada uma. O Revolucionário, você vem com o estilo de luta Dragon Claw, que é o estilo de luta dos Revolucionários. O Caçador de Recompensas, você vem com a Bandana do Zoro, que dá afiação 4 em todas as espadas, e uma espada de 20 de dano. Que na minha opinião é o melhor pra você querer zerar essa addon, é o Caçador de Recompensas. O Marinheiro, você ganha uma espada, e os Almirantes não te atacam. Ou seja, se eu vim aqui e spawnar esse Akaino, ele não vai me atacar, porque eu sou um marinheiro. E o Pirata, na minha opinião, é o pior, mas é o que as pessoas mais escolhem, porque gosta de zerar pra ser o Rei dos Piratas. O Pirata é só tirar uma roupa de Pirata e uma espada. Então eu vou escolher aqui o Caçador de Recompensas pra zerar o mais rápido possível. Eu já vim com essa espada aqui de 20 de dano, eu coloco a Bandana do Zoro, e ela vira 25 de dano. Ou seja, ela é muito roubada. O Handle Family é na sorte. Eu vou clicar com o botão direito, eu tô segurando na tela, e nasce com a família Neptune. Não é uma família tão boa, mas ela já me deu dinheiro. Muito dinheiro, porque é uma família rica. E esse dinheiro vai me ajudar na minha jornada. E aqui tem as raças, que com Shift você muda. A minha favorita é o Mink. Você ganha o modo Sulong, que é o segundo modo mais forte da addon. Pra zerar addon, você precisa ser arqueólogo. Mas como a gente não vai usar isso agora, eu vou escolher médico, que é a melhor profissão. Porque você consegue se curar instantâneo. Com o dinheiro da família Neptune, eu vou falar com o Lau. Porque ele vai me dar um modo. Eu venho aqui e compro um olho. E agora eu espero pra ser um modo bom. Uou, peguei um modo épico. Esse aqui, se eu não me engano, é o modo do Reining. Isso, já dá força 4. Ou seja, eu já tô muito poderoso. Força 4, mas para de 25 de dano. Eu recomendo vocês farmar no começo com pirata e marinheiro, que são bem fraquinhos. E como eu já tô com esse modo, é hit e kill, galera. Sim, é só um tapa só, porque eu já tô com o modo de força 4. Ou seja, tá muito bom pra farmar. Quando você farmar bastante, você faz uma crafting table. Porque o que você pega dos piratas são esses points up e o XP. Só que você faz o acumulado que compensa mais. Com apenas um acumulado, eu já fui pro level 2. E com dois acumulados, eu fui pro level 4. Ou seja, eu passei de quatro levels com apenas dois points up acumulados. E com o XP acumulado, eu vou pra quantos? Com quatro XP acumulado, eu cheguei ao nível 13. Eu já tô com 136 de vida. Agora eu já tô um pouco mais forte. Mas é bom continuar farmando até mais ou menos o nível 10. Esses baús que você encontrar, vai ser pra você pegar a sua fruta. Então você quebra esses baús e fica com eles fechados. Pra abrir é fácil, você vai precisar comprar a chave com o Lau. Só que a chave é um pouco cara, então é bom você farmar mais. Assim que você já estiver num level legal, tipo eu que tô no 14, eu recomendo você já pegar a sua fruta. Eu venho aqui falar com o Lau e comprar chaves. É só eu colocar o baú embaixo e a chave em cima. Aí eu faço o baú aberto. Clicando com o botão direito, segurando na tela, eu abro o baú. E eu acho que eu já tive muita sorte, porque se eu não me engano eu peguei duas gomo. Não, é uma dique. Peguei duas dique e uma bato-bato. Frutas horríveis, não recomendo você usar. Vai atrás de outra. Vamos ver se agora eu tenho a sorte com mais baús. Aí eu acho que veio uma boa. Peguei a Yuki Ukinomi, ela é uma logia. Não é tão boa, mas dá pra usar pra fazer aqui esse vídeo. Agora que você já tem a sua fruta, eu recomendo você ir atrás dos haki. Você precisa encontrar o Luffy pra pegar o haki. Você pode encontrar o cartaz dele assim, do jeito que eu encontrei. Que na minha opinião é a forma mais difícil, porque é um dos cartazes mais raros. Ou você pode vir aqui e comprar cartaz com o vendedor, que na minha opinião é a forma mais fácil. Comprando cartaz você vai abrindo e vai pegando vários carinhas que é procurado. Acabei de pegar o Luffy no meu segundo cartaz. Dois Luffy já. Ao total eu tenho três Luffy, eu acho que já é o suficiente. Você invoca o Luffy e luta contra ele. Por que você tem que lutar contra o Luffy? Porque você precisa do chapéu de palha pra conseguir o haki. Ele é um pouco difícil de se derrotar no começo. Até porque ele tem 5 mil de vida, ele tem uma fruta e ele ataca muito. É que agora eu peguei ele no combo, mas já já ele vai ativar a gear second e vai me atacar demais. Acabei de tomar o haki na cara e ele já ativou a gear second. Aí ele ataca muito. Olha isso. Mas eu consegui derrotar ele. O Luffy tem a chance de dropar o chapéu de palha. É 50% de chance. Mas você precisa de dois, então tem que derrotar mais do que um Luffy. Que nem, derrotei o Luffy e peguei mais um chapéu de palha aqui. E agora eu vou usar todos os meus points up e vou pegar level 30, eu acho. Na real não peguei. E agora eu preciso encontrar um Reining, porque é ele que ensina o haki. Falando com o Reining, ele veio de haki do armamento e da observação. Eu recomendo fazer o do armamento primeiro. Porque você é médico e já tem o regen, então faz o do armamento pra ter mais dano. Aí você luta contra o Reining. Ele é um pouquinho mais difícil porque ele tem 10 mil de vida. É muita vida, 10 mil de vida. Tipo, muita vida mesmo. Aí, derrotei ele. E agora eu faço o meu haki do armamento. Agora eu vou ter mais dano de ataque e vou acertar quem é fruta logia. Agora eu venho aqui e compro o da observação. Agora eu dou bem mais dano no Reining. Ou seja, eu vou derrotar ele mais rápido só pelo fato de eu ter o haki do armamento. Aí, derrotei o Reining. E com esse fragmento haki, eu faço o haki da observação. Eu consigo esse fragmento haki derrotando o Reining, Luffy ou qualquer usuário que tenha haki. E com o haki da observação, eu fico invencível por 10 segundos. É muito roubado. Agora, com certeza, eu vou chegar no level 30 e pegar minha raça Minc. Peguei, moleque! Olha aqui. Agora eu sou um Minx Long. Força 5 e velocidade 7. E eu também liberei o despertar haki do rei. Ou seja, eu já posso fazer o haki do rei se eu tiver fragmento. Eu gosto do Duluth. Na minha opinião, é o meu favorito porque é vermelho. E os NPC dormem. Isso é bem GG. Agora que você já tá forte, tem o haki da observação, do armamento e do rei, eu recomendo você despertar a sua fruta. Então pra isso, você vai ter que falar com o Doflamingo. O Doflamingo troca essas estrelas por uma mera, uma gomo ou uma up. E com essas estrelas, você compra a raid. E serve pra despertar a sua fruta. Vou comprar aqui minha raid e vou fazer ela. Só que é muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque você luta contra o Katakuri. Então é bom você ir com força total, com os poderes da fruta, com espada, batendo. Porque o Katakuri é difícil. E ele é muito forte também, tá? Ele é muito forte, ele solta esses biscoitos. É bem complicado de lutar contra o Katakuri. Mesmo usando o haki do rei e tudo, é bem complicado. Ele tem 30 mil de vida. Mas vocês conseguem derrotar. Acho que a partir do nível 30, com dificuldade, vocês conseguem derrotar. Se tiver uma fruta boa e etc. Não vai ser fácil, mas vocês conseguem derrotar sim. Derrotei o Katakuri e ele caiu. Só que vocês tem que tomar cuidado, tá? Porque não é só o Katakuri. Surge o Lufinica. Esse daqui é muito difícil, galera. Cuidado, porque se você tomar um pisão, dá mais de 100 de dano. Beleza, derrotei o Lufinica. Apareceu o raid completo e eu tenho a fruta despertada. Eu ainda peguei o cachecol do Katakuri. Ele é o melhor item de regeneração do jogo. Você fica com regeneração 5. Isso é muito roubado. A fruta despertada aumenta o dano dela. Agora eu vou estar dando muito mais dano em fruta. Olha isso. Eu derrotei só com um ataque o marinheiro. Ou seja, minha fruta está muito roubada. Agora que você já tem a fruta despertada, um level alto e vários itens. Eu recomendo você fazer um modo história. Que você vai pegar vários outros itens que vão te ajudar na sua jornada. Ao total são 24 missões. Aqui você pega o guepo e o estilo de luta super uma. Que pode acabar sendo útil. Aí você joga normalmente do jeito que você quiser. Agora quando você estiver no level muito alto. Que nem aqui eu estou no 100 porque eu setei para mostrar para vocês. Mas tipo, próximo do 100. Vocês vão precisar encontrar um Jinbei. Porque o Jinbei vai trocar a sua profissão. Com 30 esmeralda. E você precisa virar arqueólogo para zerar Adam. A esmeralda é fácil. Toda vez que você passa de level, você ganha essa caixa. E essa caixa te dá minérios. Ou seja, vai te dar muito esmeralda. Muito esmeralda mesmo. Se liga galera. Agora que eu já estou level alto, eu tenho haki ao bater. Isso é muito da hora. E o meu haki é com raio. Porque eu sou minx long. Ou seja, eu tenho elétrico. Eu venho aqui com o Jinbão. E compro para trocar minha profissão. Para zerar Adam, eu preciso de arqueólogo. Pronto, virei arqueólogo. E ele me mostra onde tem um poneglifo. Que nem, tem um para cá. Com esse poneglifo, eu posso encontrar o Golden Roger. O rei dos piratas. Vem aqui. Clico Shift. Seguro na tela. Eu aperto o botão direito. E eu vou abrir o poneglifo. E alguma coisa vai nascer. O que será? Ai meu Deus, é o Roger de primeira. Tá, agora é só derrotar ele e me tornar o rei dos piratas. Como eu já trocou a fruta despertada. Muitos ataques e poderes. E ele tem 50 mil de vida. É, ele dá muito dano. Ele tem muita vida. O Golden Roger vai ser a sua batalha mais difícil de todas. Mas tem como derrotar sim. Eu mesmo consigo derrotar ele aqui do jeito que eu tô. Vai demorar, mas eu consigo derrotar sim. Olha lá, porque eu já tirei uns mil de vida dele, cara. Tipo, demora, mas eu consigo assim derrotar ele. Olha aí, minha fruta despertada dá muito dano, galera. Muito dano mesmo. Beleza, derrotei aqui o Golden Roger. Óbvio que você tem força, até porque tem que ser um vídeo rápido. E ele me dropou algumas coisas. Vamos ver o que ele me dropou. Ah, ele me dropou a Saber. A espada dele. Na real é Ace, falei errado. A Saber é a do Shanks. Agora eu tenho uma espada muito forte. Olha isso. Ela emite haki. Agora que você já é level 100, você pode usar o haki do rei. Só que tipo, do rei mesmo, imbuído. Tem o do Shanks e o do Golden Roger. Precisa do do Luffy. E o do Shanks precisa do do Roger. Ou seja, o do Shanks é mais forte, tá? E desse jeito você zera One Fruit. E fica muito poderoso. Agora eu vou ensinar vocês a baixar e instalar ela. Como eu não tenho celular, eu vou pedir pra um amigo meu que tem celular e joga Minecraft no mobile e eu gravar esse vídeo pra mim e eu vou ensinar narrando aqui por cima. Eu já tive celular, já joguei muita Adon, então eu sei fazer isso. Depois de baixar Adon, eu recomendo vocês baixar algum aplicativo que mexe nas pastas e na memória do seu celular. Eu recomendo usar arquivo, mas também tem vários outros aplicativos aí no Google Play Store ou no Google normal que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar e a Adon vai vir assim, compactada. Primeiramente você vai ter que extrair a Adon bem certinho aqui. Você extrai a Adon e vai surgir a pastinha ali, a One Fruit, até porque essa é a Adon que a gente tá usando. Mas vocês podem usar qualquer Adon, não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Adon, você vai abrir a pastinha dela e vai ter dois arquivos. Vai ter a Behiver Packs e a Resource Packs, galera. Isso é bem importante. Você copia esses dois arquivos, só que você vai colocar em lugares diferentes. Eu recomendo você copiar um e depois copiar o outro, tá ligado? Pronto, você copiou aqui o arquivo, como você pode ver bem bonitinho, você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft aqui no seu celular. Aí você abre aqui e fica procurando a pasta do Minecraft. Aí, Files, Games, com .mojang, aí ele foi meio rápido aqui, né? Mas se você voltar, tem várias pastas, como o Behiver Packs, que eu tô passando aqui o mouse por cima, e aqui tem a Resource Packs. Você joga a Behiver Packs, ou a B, dentro de Behiver Packs, e a Resource dentro de Resource Packs. Aí a Adon já vai estar no Minecraft. Porém, agora eu vou ensinar como ativar a Adon. Agora eu vou ensinar pra quem é de computador. Você vai ter que apertar duas teclas juntos, que é a tecla do Windows e o R. Aí você escreve isso daqui, %appdata% E vai abrir essa pasta aqui. Aí você vem em appdata, local, packages, e procura a pasta do Minecraft. Achei aqui a minha. Aí você vai em local state, games, com .mojang, e vai abrir essas pastas. Aí você coloca a Behiver na Behiver e a Resource na Resource. Bem simples. Bom, agora é a parte mais fácil, colocar dentro do mundo do Minecraft. Eu vou fazer aqui no computador, mas no celular é a mesma coisa. Você vai em jogar, criar novo mundo, e escreve o jeito que você quer. Pronto, nome perfeito. Você vai em cheats e tem que ativar os cheats. E tem que ativar o Minecraft Education também. Aí você vem aqui em experimentos e ativa todas as opções. Agora tá vendo o pacote de comportamento? Você vai em disponível e a sua addon vai estar aqui. Pacote de recursos. E normalmente ela já ativa quando você ativa o comportamento. Se não tiver, vai estar em disponível. Ativa essa opção aqui em cima. E já pode criar. Agora assim que seu Minecraft abrir, ele já vai estar com a addon barra mod. É bem fácil e bem simples. Não tem dificuldade e problema nenhum. Prontinho, aqui estou eu, Crazy 1007, o próximo rei dos piratas. Bom, é praticamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se querem mais vídeos como esse ensinando outra addon, comenta.